Bom dia pessoal Eu vou estar aqui compartilhando com vocês Um pouco do nosso evento que a gente fizemos aqui Alugamos um sítio aqui E vou estar compartilhando com vocês aí Foi um dia maravilhoso, graças a Deus Espero que vocês gostem aí Bom dia pessoal Estamos indo aí fazer um churrasco com a turma da obra aí Alugamos um sítio aqui Mas tá brabo hein Esse aqui é o melhor trecho da estrada Que já passamos por trecho pior Né Thalita O DJ tá indo igual um doido lá na frente Parece que ele tá numa Hilux ou uma Land Rolf Que não tem buraco pra aquele carro dele Tá eu e Buia aqui Buia na saveira aqui Tentando acompanhar ele Mas não consegue não Não dá pra parar não Se a gente perder de DJ a gente se perde Aqui no meio do mato Caraca que os pássaros Estamos no meio do nada aqui praticamente Ainda bem que eu gosto muito desse lugar O nada já passou Nós estamos no pior do nada Aí vai devagar DJ é doido DJ tá achando que meu carro é o carro dele O carro dele não tem buraco Não tem nada Tô doido pra chegar lá no sítio pra comer um churrasco Mas tá brabo Né Thalita de titio E aí Thalita Thalita não quer nem papo Já até cansou de tanta sulavanca No meio da estrada Aí criança A manga aí Tem em casa aí Não vou pegar umas mangas aí Só tem umas setas azuis aqui Indicando pra Não sei De repente esse é o caminho Cada buraco pior que o outro Não tem mais Acho que vai vir umas 12 pessoas da obra Deixa eu acelerar aqui Pra mim não me perder de DJ O ponto de ônibus aqui nesse lugar Nem acredito que passa ônibus aqui DJ entrou onde? Ah Aí pessoal Vamos passar embaixo do veaduto da Via Lagos aqui Ali a gente acha que vai ter que passar de barco Pra ele se dividir Eu passo por aqui amor E aqui não é o melhor caminho É onde? Por onde a gente passamos daquela vez? Por ali ó É mesmo né A gente passa em frente da faculdade É Ali que tem que ser no meio aí Tem que ser no meio o quê? Borracha É pela faculdade é pertinho DJ que é doido Por aqui pelo menos Mas também ele tá com 20 crianças ali naquele carro Ele tá com medo de passar em frente a 25 Aí ó Tem que passar aqui só se for de barco ó Qual buraco? Calma aí DJ Ah pra sair aqui a gente passar pra outro lugar Eu gostei desse lugar Não Eu também gosto daqui Da roça ó Acho que eu vou até comprar um sítio aqui pra gente Né meu amor? É Dá pra um argado aí que eu não vou lembrar da minha velha Ué não Olha que lugar lindo Que lindo Paz, sossego Tem que passar aqui na minha casa Eu tô até perdida já Se o seu pai tem um serimão pra onde que eu vou Né Camisa? Aí ó Mais buraco na estrada Mas não é buraco não É buraco mesmo Que se der mole o carro fica agarrado DJ sumiu de vista Rapaz, são mais de Palagoas Juntanaíba já tinha chegado É Fabiano Você só bota a gente furada Que raio de sítio é isso? Estamos chegando lá na serra em Rio Bonito E não tô vendo esse sítio Eu acho que o Sergin chegou em Itaboraí Mais rápido que a gente aqui no sítio Espero que o lugar compense Que seja bonito o suficiente Pra passar a distância A gente aí sumiu Ih caraca, agora me perdi Mais pra comprar assim de estrada bom aqui Ele deve ter botado cem no carro dele Curaco, ele tava subindo Cuidado, ele deve ter chegado cem Sumiu, ah, tá lá na frente Mas também passou por uma cratera ali na frente Ele deve ter passado na noventa ali O seu carro é domingo, não tá? Não sei se eu tô cansada Eu tô achando que foi domingo Para de comer minha bolsa Filho de Simone Eu não consigo Combrava agora, a gente Combrava agora Combrava, você pode ir O Bessa tinha vindo de moto Igual capixaba, mas Betinho Ih, você ia trazer a gente aonde? Ih é, você vinha dirigindo Eu ia ter ficado no primeiro buraco A cratera tinha caído lá O sítio dos canários Sítio dos canários, mas cheio de ganso O sítio dos canários, mas cheio de ganso O sítio dos canários, não é que virava o sítio Miguel não Não, era, o Miguel a gente virava lá A direita, à esquerda Na Via Lagos Uma casinha bonitinha E esse sítio dos canários Vamos saber quando chegar lá Olha, isso é gatinho, que bonitinho Não, que fofo Nossa, não precisa mentirar A gente não tá ali, aquele gatinho Que gatinho antes, não tem como fugir Pé de manga aqui, ó, pé de manga ali Gente, pé de manga aqui, o pessoal não quer saber de manga mais não, hein? Mas deve estar enjoado, caraca, mano Pegar uma manga aqui, será que tem alguém em casa? Olha ali, pega aquela ali, pega aquela ali, ó Nossa, que gostoso Estamos chegando, olha o DJ ali na frente Estamos chegando, nem sabe Deve andar mais uns 20 quilômetros Deve dar cobre de cabelo aqui, hein? Será? Olha o buraco Pegou perdida já Mas passa oimba aqui, pra ter ponta aqui? Mas meio difícil de passar oimba aqui Rapaz, olha a selva que o Fabiano não foi nos meter aqui, cara Tem árvore centenário aqui, ó Ó, vamos voltar cedo, hein? Não dá pra passar de noite nesse lugar aqui, não, hein? O DJ ficou certo, o que é isso? Nem sabia que o DJ tinha certo Epa, acho que chegamos Chegamos, nada Acho que o DJ se perdeu, vou ligar pra Fabiano Não pode, rapaz Ih, caraca Caraca Isso não, é Fica lá, ó O DJ sai virando, ele chegou Graças a Deus, chegamos Mô, cadê a doida? Graças a... Boia tá vindo aí Ah, daqui em você, Boia já teve aqui É, criança Vamos ver se dá pra subir, né? Vamos ver se dá pra subir no sítio de Fabiano, aí, ó Sítio Dois Corações Aí, pessoal Se vocês quiserem alugar um sítio pra um evento Depois eu vou pegar o contato aí com o Fabiano, aí Esse aqui é o sítio do irmão dele Vou pegar o contato com o Fabiano Deixar na descrição do vídeo Que aí quando vocês quiserem alugar um sítio Gostei do sítio Valeu a pena a caminhada aí Porque o lugar aqui é muito bonito mesmo Eu gosto desse tipo de lugar assim, ó Gostei Valeu a pena Eu quero voltar ali e comer um bocado de manga Não, ainda bem que as carnes e o refrigerante vão ficar aqui Porque se tiver planta aqui, a mala vai sair cheia Que eu nunca vi gostar tanto Chegamos, hein? Tem até pula-pula Já tem gente se divertindo ali, ó Chegamos Capixaba, acho que você vai ter que arrumar outra coisa pra pular, cara Se pula-pula não vai te aguentar, não, hein Tá na indinição, ó Pô, DJ já vem pra botar som, já, ó Pessoal Vou filmar mais um pouco aqui o sítio pra vocês Vou dizer a verdade pra vocês aí Gostei muito Gostei muito daqui Aqui é o É o campo de futebol, né Tá mais pra ser um só site, né Que o Fabiano falou que era um campo profissional Mas não tô vendo nada de campo profissional aqui, não Mas dá pra brincar Dá pra brincar também Dá pra brincar também Porque a gente já tá ficando velho Tô meio cansado Não dá pra correr muito em campo grande, não Aí, pessoal, daqui a pouco eu vou ir lá naqueles pé de árvore lá em cima O segundo rapaz aqui lá tem um pé de jaca, pé de abacate, pé de manga Vou dar uma ida lá O lugar aqui é um, como se diz, né Um paraíso Eu gosto muito dessa parte de roça, de fazenda Tá filmando mais pra vocês aqui a outra parte do sítio Tem um pé de jabuticaba aqui, cara Pé de jabuticaba maravilhoso aqui Pena que não tá na época, né Olha só Olha o tamanho da criança Olha o tamanho da criança aí Pena que não tá na época de jabuticaba Tá filmando aqui também um pé de carambola Carambola tem uma anzinha perdida Mas tá com muita flor Tá com bastante flor E já tá dando alguns É tudo limpo por dentro Ah, por baixo É, por baixo, por limpi E eu mando a gado ali dentro Olha aí Olha aí Mãe, você queria a mão Fala que tá o caroço, tá? Faz o arroz Tem que botar a lenha por ali Tá na mala Tem que tirar de lá que é o pudim, vai virar água Ih, eu botei ela de lado, Betinho, até entornado Ih, caraca, deu ruim o pudim de Betinho Vou lá ver lá, mano Acho que eu botei de lado Acho que entornou o pudim todo Aí, pessoal Aqui, pessoal Uma moendazinha aí de cana aí, ó Pra quem não conhece Daqui a pouco o DJ vai moer aí uma cana aí Pra gente tomar um caldo Vou É, a cana é pra boi Mas o caldo é pra gente O... Eu tô filmando aqui Antes que ele liga esse som aqui A gente resolveu fazer uma reunião Entre amigo Olha o som que o cara traz Entendi, não? Entendi Tô achando que ele vai fazer um baile, né? Caixinha da JBL É, né? Isso aí porque é só uma reunião Reunião entre amigos Ô, Fabiano Ô, Fabiano É pra botar pra Serginho É, pro seu ou pra DJ? Serginho 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 Mas DJ DJ, tamo aí pra você não se perder, DJ Aí ficava batendo isso no microfone Pegava um E chamava os filhos Aí pessoal É... Fabiano tava falando que aqui tinha muita raça de bicho Mas foi acabando tudo Mas de vez em quando ainda aparece uns veados por aqui, entendeu? Vem de longe, mas aparece Ele falou que tá chegando um caio de boi aí também, né? Mas vamos esperar a turma chegar aí Aí, eu vou estar filmando aqui minha patroa Minha patroa veio de vir passear, coitada Veio fazer almoço pra gente Ó, só que mulher trabalhadeira Dá até orgulho de casar com uma mulher dessa, ó De novo? Pô, engordei 20 quilos depois que eu casei com ela A culpa não é minha não, eu não mando você comer Ó Vai fazer na lenha, amor? Ou quebrar o seu gás? Quebrar o seu gás? Vai fazer no fogão a gás? Não sei fazer na lenha Dio, você tá bebendo da noite, Dio? Que cara é essa, cara? Olha só que cara bonita, cara Ê, 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 ê Arroz na lenha Não é não, vai ser no gás mesmo Graças a Deus Se fosse na lenha, você nem ia comer nada hoje Olha, criançada, como é que se acaba aqui na piscina Aí, capixaba, pulou, pulou, tá esperando, hein João, não vai pro fundo não, cara Você tá achando que sabe nadar, né? Oi Oi Aham, vi, senhora dona Então vai, vai lá Não, buia que não pode entrar, pô Não, buia, buia Ô major, vai tomar banho em piscina, não Deixa, deixa por último Porque quando você sair a água vai esvaziar, hein Aí, já começou o DJ fazer barulho É, eu vi Aí, pessoal Vocês que gostam de sagu Olha o monte de muda que tem aqui Caraca, é muito bonito, hein Vou até arrumar uma muda dessa com o irmão de Fabiana aqui Isso aqui não é sagu não, isso aqui é mato Olha, coisa linda E não é só esse não, tem outro pé aqui também Caraca, muita coisa de muda de sagu A gente paga tão caro lá na rua numa mudinha dessa Aí, ainda tem um balanço aqui pra criançada se distrair um pouco DJ ligou esse som, agora não dá pra escutar nada aqui no meu vídeo O áudio agora já era É, a madeira tão boa As crianças podem ficar à vontade Aonde? Lá? Lá, vou filmar lá Diz o Fabiano que tem as tartarugas ali Vou dar uma olhada ali Ver se é verdade dele Que o Fabiano é um sacana danado É, rapaz É um jabuti Aí, pessoal Eu acredito que seja um casal, né, de jabuti É, rapaz Aí, que fruta Essa fruta aqui eu não conheço não Vou chegar aqui perto Depois eu perguntar a Fabiano que raio de fruta é essa Interessante Caraca, muita coisa, hein Mas com certeza não é nada de comer Porque senão não teria tanto Olha a flor A flor da bicha Até a flor é bonita É um fruto interessante Carregou muito, hein Vou perguntar a Fabiano lá qual é essa fruta E depois eu passo pra vocês aí Que eu também tô perdido aqui Não conhecia E olha que eu fui criado em fazenda Em roça E nunca tinha visto esse tipo de fruta Aí, pessoal É a entrada do condomínio Condomínio, ó Tô acostumado tanto em condomínio Que eu falo que condomínio é a entrada do sítio Olha isso Que é um velho pé de jamelão Velho pé de jamelão Caraca, ali um pé de carlotinha Caramba Nossa, a manga é muito gostosa Ela é pequenininha, mas Compensa em sabor Tá carregado, benza Deus É a verdadeira carlotinha Olha o tamanzinho da bichinha Pequenininha Tem mais outro pé ali, ó Muito boa essa manga O pessoal aqui realmente não liga pra manga, não É o DJ lá O DJ tá sacaneando a turma lá Pessoal, vamos lá fazer uma Pegar um caio de jaca lá O Major tá indo na frente aqui Pra ele se entender ali Com as vacas ali Pra não pegar a gente Né, Major? É ou não é? Não vai não É assim, rapaz Vai lá Se entende lá Pra gente não levar uma carreira aí, cara Olha o poço aí Olha o poço aí, ó Deve ser, não é? Água é muita raça Mas ele no meio Perto dessas lagoas Não dá água boa, não Ele perto dessas lagoas E não dá água boa, não Vem, vem Que a mãe dele te pega Pega ele, Júnior Pega ele Cuidado ele te dá um coice Não dá não, vai nessa Né, tio? Ó a mãe dele aí, Júnior Não fica atrás dele não Ele vai te dar um coice Não, pode ficar de lado O boi tá lá, do lado Cuidado cair aqui, Major Major Se equilibra bem Se você balançar pra um lado Já era, hein, Major? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Major Major, melhor você arromper Por dentro da vala ali, não Tô voado, Jéssica Bora, Major Você tá lá longe, rapaz Tá arrombrando Tá arrombrando, tô voado Então não pode cair, hein Cuidado, Major Olha pra frente, rapaz Vai, meu Deus Você vai Aí, Júnior Tá olhando, hein Ih, essa ali pega, hein Corre, corre Major, tá sofrendo aí Pra subir o morro, hein, Major Cabeça vem pra trás, né, Major A abacate tá jogando com a gente Ela não pega, não Não Pô, vamos por mar, né Pé de jaca Caju Abacate Manga Eu acho que ali, se eu não me engano É pitanga, aquele menorzinho lá Sabe por quê? Porque aqui a vaca vem Eu tô lá em cima Mas ninguém me pega É de jaca Pega não Não, manga tem madura aí, ó Fabiano Fabiano Ah, mas tá caindo Ali, o pé ali A jaca lá O pé, né Não, lá tem jaca no pé Por que não? Isso aí Tá boa Uma árvore pra me subir Por que essa vaca que você tá ali Abriu uma árvore a ser de espirra Pra matar ela Olha o Thiago Ele se acabando na manga Mas, ó Você não pode chupar manga não Que manga com cachaça faz mal, hein Olha ali, cê de docinha Ah, eu quero o jaca novo Quer, sobe lá, ó Fabiano, onde tá Caramba, jaca Que isso? Ó, é jaca, hein Vamos lá, cada um correr aí A torre da gente Olha o jaca Olha o jaca indo Passamos pelo poço ali Não, sua tia querendo água Passamos pelo poço Pega uma aí, Thiago Pega uma aí, Thiago Pega uma aí, Thiago Olha lá, olha lá no chão Dá aqui, Thiago Bota aqui na minha mão Que eu levo Tá pesado Cuidado, hein, Major Vai te pegar aí Mas não mexe com ela, não Você dá uma cabeçada nela Você mata ela, Major Olha aí, ó Morreu uma vaquinha aqui, ó Morreu ali Os ossos ali, ó Os urubus se deram bem Ih, Major Cuidado você não cair com essa jaca aí, Major Não, tá pegando a porra de uma moda aqui Não é porra da lá Ué Sério? Vai É, ficou só elezinho lá Berra, hein Berra? É a vaca, velho Vai ele berrando aí E o rei lá? Hã? E o rei lá? E o rei é vaca porra de ali, ó Pula, pula, vem Aí, ó Poçozinho aí, cheio Anteia a boca A água que não morra A água desse é muito boa Nerto? É muito bom, rapaz É muito bom, rapaz É muito bom Vai lá, Junho Pega ele Pega no colo Pega no colo Muito em cima Muito em cima, rapaz Vai Vai, pega ele Vai, pega ele Vai, pega ele Vai, rapaz Tinha com medo não, rapaz Que isso, rapaz Eu tenho medo disso não Vai Olha aí Pega no colo Pega no colo Pega no colo Vai, pega ele Mãe, o pneu Tá difícil para Major subir Está indo remando Ih, caraca Se desequilibrar ali já era Bora, Major Fabiano está lá embaixo ainda As crianças já disparam Fazem É, do irmão dele É, do irmão de Fabiano Não, pô É, aquilo ali Chegamos de volta Olha o DJ sentado Fala, DJ Está dormindo, pô Pô, Major Os 24 jogais que você pegou, pô Ih, Major Derrumou agora aí Para o seu lado aí Fala aí, DJ Começou a dar um chuvisco aqui Boa tarde, pessoal É, estou fazendo aqui A finalização do vídeo, né Porque na realidade Ontem eu não consegui Deu mais para a tarde A gente acabou Acabei esquecendo De continuar gravando lá O evento A gente se reunindo, né O pessoal da obra aí, né Todo mundo aí Colaborou, né E se reunimos lá Um evento em família Fizemos Alugamos lá o sítio do irmão Do nosso amigo Fabiano aí Um sítiozinho bem aconchegante Bem interior É, uma coisa maravilhosa Graças a Deus É, vou estar Né, botando aí o contato aí Do Fabiano Que eu não tenho o contato Do irmão dele Mas vou botar o contato do Fabiano Aqui na descrição do vídeo Que aí o pessoal Que quiser alugar o sítio Entendeu É só entrar em contato Com o Fabiano Que ele agiliza aí As coisas aí E Eu pedi a vocês aí Espero que vocês gostaram Do, gostem do vídeo E Continue Né, nos prestigiando aí É Curtindo nosso vídeo É Compartilhando Porque esse canal Na realidade É mais em relação A obra Mas como é um vídeo Relacionado A nossa equipe aqui Eu vou estar postando Ele aí no canal Tá bom Fique com Deus aí Até o próximo vídeo Obrigado por tudo aí Tchau